Oi meninas, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o meu trabalhinho que eu fiz, olha Aqui, foi a primeira vez que eu tô trabalhando com TNT, tá? Esse TNT aqui é o de gramatura 100, a linha também é grossa Olha os babadinhos, como é que ficou meninas? Lindo, né? Tem o babadinho, aí do babadinho eu botei o frufru, todo pregadinho, tá vendo? Pregadinho, embaixo, certinho, certinho, olha o babadinho, como é que fica embaixo? Aí eu não dei bainha aqui não, porque é TNT tão grosso que eu não preciso dar bainha aqui, ó Só pregar direitinho Esse aqui é um cinza grafite, né? Um cinza com nada escuro, né? Olha aí gente, ficou perfeito Ficou lindo, né? E aqui gente, eu fiz aqui pro cliente, o cliente tem uma empresa, né? E é Sucata Brasil Esse logo aqui, eu vi mais ou menos que ele tinha mandado um desenho, aí eu imaginei, quem sabe se eu pudesse desenhar o logo dele O fundo dele, como eu vi que era escuro, aí eu pensei no cinza grafite, um verde, Brasil, né? Esse verde aqui é o verde bandeira, olha aqui Aí eu desenhei, fiz tipo um círculo, né? Quer dizer, de reciclagem Aí eu acho que tá, ó, sucata Embaixo, Brasil Amei o resultado Agora eu tô pensando em mudar apenas a cor aqui, ó Botou um verde mais clarinho Ou um azul clarinho aqui Tomara que meu cliente goste Está finalizado, primeiro tapete, ainda coloca mais dois É isso aí, gente Como eu tinha falado antes Queria... Mostrei os materiais que eu comprei, né? E falei que depois que tivesse pronto o tapete, ia mostrar pra vocês Se vocês gostaram, deixe um joinha, tá bom? Não esqueça Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal E... Não esqueça de tocar no sininho pra receber mais vídeos Tá bom? Se vocês gostaram, curte aí e deixe comentários, tá? Vendo que achou desse tapete pra uma empresa Tá bom? Beijo e Deus abençoe todos os meus inscritos e aqueles que não são também Tchau, tchau e até o próximo vídeo, meninas! E aí